Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Espero que 100% Vamos continuar aqui com a nossa exploração desértica aqui, né mano? O negócio tá muito tenso, olha que da hora, velho O negócio tá muito tenso, a gente eliminou bastante bandido aqui no episódio passado, tá? Provavelmente a gente tenha a disponibilidade de achar novos recursos aqui, né? Vamos ver como é que vai ser Cara, o episódio passado foi da hora, hein? A gente matou um monte de cara sem, tipo, ninguém viu, velho Quase ninguém viu, né? Eu acho que é no cômodo de baixo que a gente tem recursos Vamos descer A gente dá uma explorada lá e cai fora Eu acho que essa área do mapa aqui a gente já Já fez o que deveria ser feito Nossa, é tanta coisa, mano, que E o problema é que vocês estão ligados, né? A gente tá sem... Tá sem o carro aqui Então... Bora, né? Bora sim mesmo, jeito, tá? Ah, tem uma exploração aqui Tem uma área pra explorar aqui do lado, aqui, encostado Acho que é o outro navio lá, né? Ó, na parte de cima lá, ó Vamos subir na parte de cima lá Que tem rapel pra gente descer Rapel não, tirolesa, né? Tá pitando, mano É... Alguma coisa nesse... Detector de metal Mas eu não consigo achar O que que tem aqui? Eita Bora lá pra gente ir pro outro navio Será que tem cara lá também, velho? Eles nem ouviram a gente Ah, belezinha, velho Tá, legal Chegamos na parada Eita Vou apagar a luz aqui Porque senão... Aqui tá trancado Deixa eu só ver uma coisa aqui Caramba, a gente pegou recurso pra caramba, velho E ainda assim não deu Tá, beleza Tá, beleza Agora já era Ele deu um tirão, né? Vamos avançar Vamos ver Que isso aqui Parece que tem uma arma muito louca aqui Odeio ficar mirando nesses caras com controle, mano Nossa Dá pra gente descer mais ainda Deixa os caras lá em cima Vamos aproveitar e explorar aqui embaixo Mano, esses navios aqui devem estar carregados de recursos, velho Tá, por aqui não dá pra entrar Vamos voltar lá Vamos voltar lá Pra gente ir naquele caminhão lá mesmo Subir Os caras nem devem ter desconfiado que a gente tá aqui dentro mais Tá pitando toda hora esse detector de metal, né? Tá, vamos subir Tá, vamos subir Tá, vamos subir Nossa Então tá bom, então Beleza Tá bom Os caras já ouviram o barulho mesmo, né? Vamos fazer barulho Mas tá cheio de cara aí dentro, hein, mano E aí É O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Lava isso, cara! Já com os caras aqui dentro, né, meu filho? Vai fazer o que, né? Tem que matar os caras agora. Apesar de que essa mira aqui eu não tô gostando dela. Deixa eu ver. Tá muito... O scope tá muito... Longa distância demais. Vamos ver se a gente consegue ângulo dos caras aqui. Caraca, por que que ele tá escorregando na escada, meu? O cara ainda tá escorregando na escada, hein? E aí Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Asseg soldier! Umanata Cynib Policy O que o que ele tem aqui? Énana ygues Sou porтора Daíse. César Dasca Daíse. Negócio tá ficando bom, hein, velho. Tem cara pra caramba aqui dentro. Mano, tá pegando um ângulo, velho. Ai, caiu, velho. Ah, se rendeu, né, vacilão. É, né. Bora. Se rende mesmo. Vixi, tem recurso aqui demais, gente. Tá, belezinha. Vamos ligar a lanterna aqui agora que a gente pode, né. Os caras estavam com um sistema de sobrevivência da hora aqui, hein, mano. Estava top. Tá, vamos subir aqui a escada onde a gente estava. Acho que tem coisa boa aqui, velho. Acho que era um monte de olho aqui, mano. É tomate. Ai, meu Deus do céu. Eu só encontro canibal nesse meu trio, velho. Tá, vamos embora daqui. Ficar esperto aqui. Tem tanta coisa pra gente pegar que eu fico até perdido. Será que é os que estão do outro lado, né? Os que estão em cima. Vamos pegar esses de baixo aqui que a gente já sobe. Ah, não. Aqui pra subir ali é diferente, né, mano. Tá, vamos lá. Será que tem alguma passagem pra subir lá? Provavelmente, né. Tá de sacanagem comigo, 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 né. Nossa Cê tá doido aí Achei que os caras tinham se rendido, tava tudo de boa Tá, belezinha, pelo menos a gente Segurou a onda aqui Tem outros caras aqui dentro, mano Não é outra área isso aqui não Tá, peraí Peraí, vamos dar uma olhada nisso aqui Não vamos perder recurso não, velho Olha, mano, que arma é essa? Que melhoria é essa, na verdade, né? Que isso aqui? Falei com o pessoal do sul, eles querem comprar Escravos fortes, um que sabe Sabe lutar bem Tá, os caras estavam Negociando escravo, velho Vamos ver se é melhoria de arma aqui Fiquei interessado Nossa Quatro cano, meu irmão Você acha que o negócio vai fazer um estrago ou não? Nossa Acho que é quatro cano Porque é dois e dois, né? Vai usar Será que ou vai soltar as quatro balas de uma vez? Tá, beleza Aqui a gente já Ah, já saiu o ponto de interrogação aqui já Então a gente já fez o que tem que fazer Uma coisa que eu fico com dor no coração é o carro longe, velho Deveria ter vindo no carro Vamos vazar daqui Ah Eu achei que ia ter item nela, mano Não tem item nela, não O que é que tá pitando aqui? Tem mais alguma coisa? Caraca Tá pitando, velho Pelo jeito não tem nada Vambora Tá aqui pelo lado de fora Tá legal Acho que aqui já deu, né, galera? A gente já explorou tudo que tinha pra explorar aqui Já viu tudo Acho que não tem mais nada, não A gente tá pronto pra cair fora Tá vendo? Tá pitando Ah Tem um cara bugado aqui, mano Tá, vamos sair daqui E nessa arena aqui embaixo, mano? Dá pra gente visitar essa arena? Ou não dá? Acho que não, né? Vambora, então Cai fora Já exploramos Já fizemos tudo Ó, tem um Tem uma parada aqui, velho Eu não tinha visto isso aqui Tem alguma coisa aqui embaixo? Não, né? Aquele carro aqui que a gente foi Será que ele... Deixa eu ver Ah, a gente não tem a chave, né, mano? Deixa eu ver se a chave, hein? Já ia dar uma boa fortalecida Da onde a gente tá? Agora a gente tem que pegar essa estrada aqui, né? Esse rumo aqui Isso Aqui mesmo Aquele outro ponto de interrogação Nossa, eu quero até testar essa... Essa... Essa escopeta aqui, velho Pra ver o quão ela tá cabulosa Ah, tá perto Eu achei que tava um pouco mais longe Mas tá bom Aqui a gente já explorou Eu acho que vai ser ali, né? Isso Vamos só tentar sair desses bichos aí Eita Eita Bora aqui Ah, beleza Nossa Um monte de coisa pra gente olhar aqui Eita, mano Eita, mano Tem um morcego gigante ali Olha, aqui não abre, mano A janela Nossa Consegui Consegui me entrar aqui Pelo menos a gente sai Da exposição desse Esse morcegão gigante aí Ah, é dois mesmo Vamos sair daqui Esses lugares que a gente tá explorando Ultimamente É sombrio pra caramba, né, velho A gente tá usando lanterna aqui Como nunca usou no jogo inteiro Tá, belezinha Tem algum lugar aqui que a gente possa subir Tá, belezinha Caraca Tomou dois tirão de copia Tem nada Tem nada Nossa, tinha muito monstrengo aqui, hein, velho Tá louco Beleza Bora lá Nossa, esse cara Tá detonado Ah, velho O problema é isso É visitar esses lugares Aqui a gente Às vezes a gente pega recurso Mas gasta recurso também, velho Esses bichos ficam enchendo o saco Tá ligado Tá ligado Fica meio ligeiro com eles aqui Fica meio ligeiro com eles aqui Que doideira Que doideira Dá pra gente subir mais aqui, né Vamos subir mais Porque é que a gente explora Aquela outra área Aqui a gente mata o bicho Vamos subir Está pitando, hein Aqui não tem nada Nossa, quase Subir mais Provavelmente tem uma tirolesa lá em cima também Nossa, que beleza, né, velho Nossa, faz Ah, tem uma cama aqui Que maravilha Eu ia falar Mano, faz tempo que a gente não acha uma cama no jogo, né, velho A gente dá uma descansada Céu 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 Sai fora daqui Vai, velho, por que você não passa aí? Ai, finalmente, mano, uma brincada Vamos dar prioridade pra vida aqui, né, pra gente ver o resto Nossa, mais longo ainda, hein, cano longo com frio de boca Bom demais Aqui não tem jeito da gente limpar nada E de fazer nada também Tá Detector de movimentos Esse detector de item aqui é a melhor coisa Nossa Vamos fazer o seguinte agora Nossa, agora ela tá com um longo alcance cabuloso, né Tá vendo o barulho de... Barulho de item aqui por perto Tá, seguinte, vamos dormir E aí a gente continua no próximo episódio, beleza? A gente explorou todas essas áreas aqui de baixo Né, os pontos de interrogação que tinha tudo disponível E agora a gente vai lá pra aquele ponto de interrogação lá em cima Tá Aqui a gente tá praticamente pronto já pra... Pra cair fora Pra tirolesa Olha isso, né, guys No próximo episódio a gente continua Tem essas paradas de... De avião aqui, mano Vai ter muita coisa pra gente explorar aqui ainda Olha que da hora, mano Pegar uma coisa nova aqui, ué Vamos ver Pra não dar coice Olha que louco Nossa, cano curto com silenciador Silenciador na escopeta Não, meu irmão Escopeta tem que ser uma arma Que tipo assim, ó Cheguei Entendeu? Tá, beleza Algumas áreas pra gente explorar aqui Vamos só acabar de viés aqui, então Vixi, mano Peraí, que eles me erram Não Esse bicho é resistente, hein, meu irmão Olha o tanto de bicho que tinha aqui, tá vendo Às vezes a gente pega recurso aqui Mas gasta demais, véi Não compensa tanto Você tá brincando que chegou um carro aqui Nossa, que firmeza, véi E chegaram com um carro aqui Dá pra gente pegar o carro e cair fora Aqui já era, tem como a gente subir ali Pra pegar alguma coisa Acho que não, né Bom Tá falando que tem recurso aqui Mas eu não sei como é que a gente sobe, né Mas é isso, gente Vai ter que matar os caras ali Certeza Acho que eles não me viram ainda, não Mas é isso, gente Parece que não é o Saul Caraca, os maluco Tá amuliciado, hein Já era? Acho que já, né Tá, beleza A gente matou os caras aqui Então Vamos embora, né, mano Aqui acho que o ponto de interrogação Até sumiu já Ai, já sumiu Acabou de sumir agora Então a gente já está preparado Pra cair fora Tá Tomara que Deixa eu ver Ué, mano Eles não tinham chegado em algum carro aqui Carinha melhor, né A gente vai chegar num carro e ajudar Pra gente cair fora Ah, tem uma casa que está ali embaixo Eu nem vi Pra ser casa segura, né Já era Guys, então é isso Agora vai acabar de verdade mesmo, hein A gente já explorou tudo aqui Olhou tudo certinho Eu acredito, né Então acho que a gente está pronto pra ir embora Uma coisa que eu acho que Nossa, você deve Ajudaria, né Os caras Parece que eles vêm num carro, mano Será que foi nesse caminhão aqui que eles chegam? Foi nada, né Não, achei que os caras tinham vindo num carro aqui, velho Pra facilitar, pra não esvazar Né Então vamos encerrar, então Aí a gente, no próximo episódio, continua A gente vai lá pra aquele ponto de interrogação Lá em cima do mapa, do lado esquerdo Tem um X aqui embaixo O carro está no meio de tudo isso, né Eu acho que dá pra gente ir no ponto de interrogação com o carro lá Chega lá rapidinho Faz a parada certinho Desce pro X aqui Beleza? Então é isso O like de vocês é muito importante Vocês não podem esquecer disso, tá E se puder também Já se inscreve E ativa o sininho Pra você ficar por dentro De todas as novidades gamers Dos episódios insanos de Metro Exodus Pra gente continuar essa história Belezinha? Tamo junto Grande abraço Falou Falou Falou